A nossa ganhadora, rapaz, foi a Glace Bastos, gente, lá da rua São Pedro, número 315. Fala, galerinha, a gente acabou de chegar aqui na casa da Glace, a ganhadora do sorteio do Dia das Mães. Eu convido você a ficar ligadinho com o que vai acontecer nesse dia de hoje, tá bom? Tamo junto e vamos lá buscar ela. Glace, o seguinte, ó. Então hoje é o grande dia de beleza que você ganhou lá no OAS, tá bom? Então, a gente tá muito feliz de você ser uma das ganhadoras aí, né? A ganhadora. E a gente sabe que você tem vários pontos com a gente, né, da OAS, né? Então, vambora que hoje o dia promete. Beleza? Bom, chegamos aqui e, Glace, eu já vou te deixar em boas mãos aqui hoje, tá? O Raione vai tomar conta de você aí hoje e eu espero muito que você goste, tá? A gente vai documentar tudo ao longo do recorrer do dia aí e a gente quer ver a senhora saindo daqui hoje mais linda ainda, tá bom? Amém. Vamos lá, então. Amém. 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 Então, na verdade, principalmente por ser mãe, né, a gente que já trabalha com mulher, a gente que já trabalha com essa questão de autoestima, é, deixa com gostos mais especial, Porque além de ser essa coisa De trabalhar com beleza De trabalhar com... Essa coisa de levantar Dar aquela levantada na moral da pessoa Ainda mexe com aquela coisa da emoção Então assim, querendo ou não Você deu uma levantada na estima da pessoa Deixou ela se sentindo bem E feliz porque não saiu do que ela está acostumada Então envolve tudo isso É mãe, mulher Tem a sua vaidade E não transformou a pessoa Transformou ela mais por dentro Não por fora E não saindo da origem dela Do que ela considera importante para ela Eu acredito que ser mãe é tudo Uma palavra completa é o tudo Felicidade É um universo Muito maravilhoso a gente ser mãe Tem os filhos Tem já os netos Que já vem aí uma outra descendência E tem sido muito prazeroso Tem tempo que está Meio na tempestade Mas eu acredito que tudo isso é mãe A gente está sempre Em evolução Você é mãe duas vezes Mãe duas vezes Os filhos até às vezes criticam Eu falo Mãe, você mimava mais os netos Do que você mimava nós Mas eu falei Já é uma outra A gente já está bem mais maduro Mais experiente E a vó pode estragar os netos O pai conserta Estraga Eu estrago e já mando para casa Vai lá Eu fui mãe assim Eu fui mãe com 18 anos Até então a gente não tinha aquela Minha mãe era uma pessoa muito fechada Nunca falava do assunto com a gente E aquilo foi assim Uma abertura de um outro universo Desconhecido Que a gente não tinha Não mensurava nada A respeito daquilo Mas que foi muito assim Gratificante O nascimento do Felipe Para mim Que foi o primogênito De todos eles Foi assim Uma descoberta nova Porque até então Em casa só éramos Filhas e mulheres E aquele menino assim Veio para revolucionar tudo Então é isso Foi assim Muito prazeroso Muito Deve ter sido descobertas E misto de descobertas E responsabilidades Muito, muito De inseguranças também Porque a gente na verdade Era o que eu falei O universo totalmente desconhecido Que a gente não tinha nem noção Por onde começar nada Mas eu falo que eu acho Que isso já é um instinto A gente já vem preparado Para assistir A mulher não assistiu a ser mãe A gente já sabe Como lidar com a situação Eu tenho para dizer que Primeiramente para minha mãe Que eu amo demais Que hoje eu não consigo nem imaginar O dia que ela não estiver mais aqui Que ela é tudo para mim Muito importante Para minha vida E para as mães Que tem os seus filhos Ame mais Abrace mais Desde mais junto Porque são coisas assim Que a gente nesse momento Está vivendo tantas incertezas também Para que amem mais os seus filhos Que abracem mais Que aceitem mais As escolhas e as decisões deles Porque isso é muito importante Eu acredito que essas coisas mexem muito É verdade A gente apoiar a decisão dos filhos Ainda que Muitas das vezes Você não tenha aquela Como diz o outro Aquela Aquela Não concorde Não concorde 100% Mas Mas a gente assim Tem que apoiar eles Em todos os sentidos Para que eles Para que eles Para que eles cresçam adultos Que eles fiquem adultos Saudáveis Para que eles passem isso Para os filhos também Futuramente Eu vou te falar bem a verdade Que eu não Eu falei assim Nossa Mas a gente não vai nem poder fazer Uma mega transformação Poxa Falei assim Nossa É crente Não vamos nem pegar E fazer Uma mega transformação Um cabelão Um make Aí você chegou Aí a gente começou A conversar Essas Você Mostrou Aí você mostrou Quem que você era Aí a gente fez Essa transformação Mostrou esse cabelão E aí agora eu ouvi A gente trocando Essas ideias Você falando essas coisas Eu estou aqui do lado Pensando assim Putz Aí agora você falou Um negócio Enfim Vai ficar essa mensagem Aí depois todo mundo Vai ouvir Aí agora eu estou falando Assim Meu Deus Como que pode É Como que pode É A gente Sabe quando chega Uma coisa assim Que você ouve E Eu acho que era necessário Chega a pessoa certinha Sabe aquela Deucidência É uma coincidência De Deus Assim Eu achei muito bacana Você era necessária Hoje Foi muito bacana Fiquei muito feliz De ter sido você Obrigada De verdade Vou dar um abraço Obrigado Obrigado E olha só O que acabou de chegar Aqui A gente está curioso Mas eu acho que Não vamos abrir agora não Deixa que ela abrir Depois em casa Tranquila Hoje ela já recebeu O prêmio dela Que estava certo Dela receber Que era o Dia da Beleza Dia das Mães Que ela recebeu Que era a massagem A produção De Dia das Mães Eu também Presentei ela Com mais um Dia de tratamento Pra ela vir aqui Que eu amei Esse cabelão dela Eu quero cuidar A gente Dá uma olhada Nesse cabelo Que lindo É O prêmio de dinheiro Também Que ela recebeu Da O.I Aqui Era um paciente Em dinheiro E Dá uma olhada No tanto presente Ainda Que ela recebeu A mais O.I Gente Foi muito bacana Gostou De tudo Você ficou satisfeito Bem legal Gente É isso aí Uma Mãe feliz E É isso aí Agora vai aproveitar O dia dela Domingo Só Alegria Até mais Gente O.I 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 O.I